Fala pessoal, eu sou o JazzGhost e no vídeo de hoje nós não vamos jogar nenhum jogo Não, não tem jogo, eu não estou falando de você A gente não vai te jogar hoje, pode voltar pro seu calabouço que eu te prendi semana passada Desculpa por isso galera, as vezes rola umas interrupções aqui que... é difícil Tá, brincadeiras à parte, hoje eu vim ter uma daquelas conversas francas, honestas Que eu gosto de ter com vocês de tempos em tempos Pra poder responder talvez a pergunta que eu mais recebo nos últimos meses Jazz, cadê os vídeos de Minecraft? Jazz, você não joga Minecraft mais no canal? Jazz, porque só tem jogos variados e não tem mais Minecraft no canal? E hoje eu finalmente vim responder essa pergunta pra vocês Eu peço desculpas se eu não respondi isso antes Talvez eu devesse ter respondido algum tempo atrás, quando a mudança aconteceu Mas eu sinto que essa sim é a hora certa de eu responder Porque é a hora que eu finalmente me sinto confortável em relação à decisão que eu tomei Quando eu decidi mudar o conteúdo do canal Mas calma, antes de eu responder essa pergunta que vocês todos querem saber a resposta Eu preciso dar um pequeno contexto pra galera entender de onde que tá vindo a resposta dessa pergunta Pra você que não sabe, eu comecei a produzir vídeos para o YouTube nesse canal em outubro de 2012 Ou seja, em outubro desse ano de 2022, vão completar 10 anos que eu estou no YouTube Não é 1, não é 2, não é 5 São 10 anos produzindo vídeos todos os dias para vocês E praticamente ao longo de todos esses anos, o meu canal foi um canal de Minecraft Ou seja, onde a grande maioria, 95 ou mais por cento, eram vídeos de Minecraft São 10 anos gravando Minecraft todos os dias Em 2015, eu comecei a postar não um, mas agora dois vídeos por dia Dois vídeos de Minecraft Eu fui de 2015 a mais ou menos metade de 2020 fazendo esse esquema Ou seja, eram dois vídeos de Minecraft para vocês Todo santo dia Eu acordava e ia jogar Minecraft Eu parava de jogar Minecraft e ia dormir E minha curiosidade é que em um dos semestres de 2017 Eu passei a gravar até 3 vídeos por dia para vocês 3 vídeos de Minecraft O trabalho era tão grande que eu acabei ficando doente Não era nenhuma doença muito pesada, graças a Deus Mas foi uma doença que me derrubou bem E eu tive que escutar o médico falando para mim Ou você diminuir a sua carga de trabalho Ou a situação só vai piorar Então eu voltei a gravar dois vídeos por dia Ainda assim, dois vídeos de Minecraft Que eu levei até mais ou menos a metade de 2020 Onde eu voltei a gravar só um vídeo E ainda assim, a gente continuou com vídeos de Minecraft O canal de YesGhost hoje conta com mais ou menos 4.900 vídeos Ou seja, é praticamente 5.000 vídeos Onde pelo menos uns 92, 93% dele é apenas de Minecraft São 10 anos jogando o mesmo jogo Eu já trouxe séries para vocês Sejam elas Vanilla ou com mods Eu já trouxe tudo quanto é tipo de mapa diferente aqui no canal Mapa de terror, mapa de aventura, mapa de puzzle Já fiz tudo quanto é tipo de série e minissérie mesmo Série focada em aventura, série focada em construção Série focada em desenvolvimento de uma família e de uma cidade Como por exemplo no mundo de Jazz Minigame então Quantos vídeos de minigame eu já trouxe aqui para vocês? A playlist de Build Battle conta com quase 500 vídeos Só de Build Battle Eu já trouxe também Minecraft Make que vocês amavam Murder e até mesmo Bad Wars Sim, eu já trouxe Bad Wars no canal Já fiz review de mod, já fiz review de modpack Já joguei trocentos datapacks Então dá para falar que ao longo desses 10 anos aqui no YouTube Eu explorei muito bem o Minecraft Eu sinto que eu joguei de tudo E eu sinto que eu fui muito feliz com esse jogo Mas de novo eu volto e falo São 10 anos jogando o mesmo jogo todos os dias Não entende errado Eu amo o Minecraft Ele vai ser eternamente o jogo mais importante da minha vida Qualquer dia, qualquer pessoa que chegar para mim e falar Me lista seu top 5, seu top 3, seu top 10 jogos favoritos O primeiro vai ser eternamente o Minecraft Porque o Minecraft me trouxe vocês Me trouxe tudo que eu tenho E me trouxe uma grande alegria e satisfação Jogando essa bodega todo dia Se liga nisso aqui Isso aqui é uma tatuagem que eu fiz recentemente no meu corpo É o encantamento do Minecraft Inclusive eu te convido a tentar descobrir qual encantamento é esse Então para vocês terem uma ideia o quanto eu sou apaixonado E eternamente grato a esse jogo que me fiz tão bem Eu literalmente vou carregar o Minecraft comigo Para o resto da minha vida E eu estou muito feliz com essa decisão que eu tomei Eu acho que depois de dizer isso tudo Ficou claro porque eu não tenho trazido mais gameplays de Minecraft É basicamente isso mesmo galera São 10 anos jogando o mesmo jogo Eu sinto que eu já fiz de tudo no jogo Eu estou passando por um momento que se eu jogar qualquer coisa no Minecraft Eu sinto que eu vou estar fazendo mais do mesmo E eu quero explorar coisas novas Possibilidades novas Pensa comigo Tem algum jogo aí que você joga todo santo dia Nos últimos 10 anos? Provavelmente não né? Pois é Eu venho fazendo isso com o Minecraft Sou grato demais Só que estava na hora de uma mudança E é o que eu decidi fazer no final do ano passado Quando eu transformei o meu canal De um canal de Minecraft Para um canal de jogos variados E eu posso dizer que eu tenho sido muito feliz Jogando esses jogos variados Eu tenho me divertido muito E sendo bem franco com vocês Um dos medos que eu tinha É que vocês fossem embora Eu tinha medo que a galera só quisesse assistir Os meus vídeos de Minecraft Não é que vocês não gostassem de mim Não Eu sei que vocês gostam de mim Mas eu ficava com aquele pezinho atrás Ah Vai que eles gostam do Jazz Goat Jogando no Minecraft E não foi verdade Muitos de vocês Permaneceram Estão aqui comigo Estão se divertindo com os vídeos novos E o mais legal de tudo Eu vi um monte de comentários De gente falando Ah Eu não vi o Jazz tem um tempo Agora que ele está trazendo jogos variados Eu voltei a assistir ele E isso me deixou muito feliz Porque eu sinto que foi uma mudança Que está me fazendo bem E uma mudança que deu certo E para variar Eu levei uma cacetada de minutos Para poder responder Uma simples pergunta E essa é a resposta galera Jazz Por que você parou de gravar vídeos de Minecraft? Eu parei porque eu estou há 10 anos Gravando e jogando o mesmo jogo todo santo dia Meu corpo e a minha cabeça estavam gritando por uma mudança Eu precisava mudar E eu espero muito que vocês consigam entender esse meu lado O que eu posso dizer para vocês é Eu estou genuinamente feliz com essa nova fase do canal Mudar não é fácil Causa medo Às vezes a gente quer ficar na nossa zona de conforto Porque eu já conhecia o universo do Minecraft De frente para trás De trás para frente Eu já conhecia o meu público que gostava de Minecraft Então eu sabia mais ou menos O que eu poderia trazer para vocês Para poder agradar vocês Para que vocês curtissem o meu conteúdo Mas não ia adiantar nada Se quem está produzindo eles Que no caso sou eu Não tivesse mais com aquele ímpeto Com aquela vontade de produzir Como era antigamente Ah, mas Jazz Então isso significa que nunca mais vai ter vídeos de Minecraft no canal? Na verdade não Porque como eu disse para vocês Hoje o meu canal é um canal de jogos variados Minecraft é um jogo Então eu posso muito bem trazer gameplays de Minecraft De tempos em tempos para vocês Só que se eu sentir que eu estou me divertindo Gravando um vídeo de Minecraft Acho que nos últimos meses Desde que eu trouxe essa mudança Eu trouxe poucos vídeos de Minecraft Que talvez eu esteja passando por uma espécie de ressaca Que eu joguei tanto e tanto e tanto Que no momento eu quero jogar outros jogos Conhecer outras coisas Então pode ser que daqui a algum tempo Quando essa ressaca passar Eu volto a trazer Minecraft com mais frequência para vocês Não sei Não é uma promessa Eu não quero prometer isso para vocês Eu só quero deixar o meu futuro aberto Um futuro onde eu possa fazer algo que me deixa feliz E consequentemente diverte vocês todos os dias Então está aí a resposta Que muitos de vocês gostariam de ter Do porquê eu não tenho trazido Minecraft nos últimos tempos De novo eu peço desculpas Se eu demorei a trazer essa resposta para vocês Mas como eu também disse Eu sinto que eu estou trazendo no momento certo Porque é no momento que eu finalmente me sinto confortável Para tocar no assunto Espero demais que vocês continuem do meu lado Durante essa nova fase do canal Eu tenho me divertido muito fazendo essas papagaiadas Com tudo quanto é tipo de jogo diferente Aqui para vocês E eu sinto que eu tenho tido uma aprovação Muito positiva da parte de vocês inscritos Graças a Deus Eu tenho eternamente gratidão a vocês por isso Obrigado por continuarem do meu lado E ter vocês aqui comigo todo dia É muito importante E eu sou eternamente grato A vocês Pelo resto da minha vida Mudanças muitas vezes são difíceis Mas necessárias E eu precisava fazê-las Novamente Eram 10 anos jogando o mesmo jogo Um jogo maravilhoso Um jogo que me trouxe muitas alegrias Um jogo que eu vou levar com carinho E no coração Para o resto da minha vida Mas é um jogo que também precisa de um descanso Eu preciso de um descanso Eu preciso de coisas novas aqui com vocês E eu sinto que está dando certo E eu estou feliz Eu vou ficando por aqui Galera Conto com vocês aí nessa nova jornada Continuem aqui comigo Como eu sempre falo Tamo junto sempre Falou rapaziada Tchau Volta para o porão Não tem jogo Mas que caramba Eu falei que a gente não vai jogar hoje Some daqui